Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Vídeo de hoje, gente, maquiagem Festa de 15 anos Foi um pedido nos comentários Então, vim aqui fazer pra vocês E, o que? O que aconteceu? Esqueci de dar oi Na hora do vídeo, eu tô aqui já editando O vídeo e, por favor, esqueci de dar oi O Guto tá me lambendo, tá? Esqueci de dar oi, esqueci de fazer a introdução Do vídeo, tá bom? Então eu vim aqui rapidinho Quando eu tô editando Falar que o vídeo De hoje, sobre maquiagem de 15 anos Que vocês impediram muito nos últimos vídeos De maquiagem Então, vim aqui fazer pra vocês, espero muito que vocês gostem Se vocês gostaram, já dê seu like Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal Um beijo e continue acompanhando Bora lá, gente, já comecei lavando a minha pele Tornificando, esfriando tudo Que, né, você precisa fazer Deixa eu dar um som, peraí Tudo que precisa fazer, né, pra sua pele ficar melhor Mais refrescante, limpa Na maquiagem fica melhor Do que só fazer a mic e pronto, né Então bora lá começar Começar passando o primer Vou passar o meu da Smashbox O Photo Finish Olha, gente, vou passar o Photo Finish Da Smashbox Eu gosto de passar aqui um pouco na minha mão E vou aplicar do meu rosa de dentro pra fora Então eu pego aqui um pouco Passo aqui nessa parte E vou levando pra fora bem delicadamente As cores de passar nas pálpebras também Aqui já tem primer Tem tudo, tudo, tudo Prontinho, gente Agora bora lá pro corretivo Vou usar esse aqui Que é o que eu uso sempre, né Ó Essa minha cor é a Neutralizer Gente, olha onde ele tá Tô dando muito finzinho Muito finzinho É maravilhoso Gente, vende esse corretivo Não vai dar essa beleza Já tem vídeo aqui Eu vou deixar o endereço Tudo aqui na descrição do vídeo, tá Então não vai embora Sem passar aqui na descrição Vende esse corretivo E vários outros produtos internacionais Vende nessa loja Maravilhosa Eu peguei com meu pé Gente, fiquei até abaixado Mas é difícil Prontinho Agora pra espalhar Esse corretivo Vou espalhar com essa esponjinha Pequenininha Mas pode ser qualquer uma Pode ser um maquiaginho sem marca Pode ser essas assim, ó Qualquer uma Tá, ou pode ser com o seu dedo mesmo O dedo também é super legal Isso aqui é uma maquiagem pra 15 anos Mas mais maqui fala também Por quê? Estou me cobrando no Instagram, no Snapchat Quanto os vlogs da viagem de Orlando Pra quem não me segue nas redes sociais Instagram tem muita foto Pra quem não me segue nas minhas redes sociais Eu fui pra Orlando Fui pra Disney Em janeiro Fui dia 19 de janeiro E voltei dia 5 de fevereiro E os vídeos já estavam todos programados pro canal Mas eu não sabia se eu ia conseguir fazer Igual algumas youtubers fazem Que... Como elas fazem? Elas... Elas fazem assim Tipo, acontece uma coisa no dia Elas gravam o dia Opa Elas gravam o dia E no dia mesmo Elas chegam no hotel Eu já só juntam tudo E já posso, tá, entendeu? Eu pensei que eu não ia conseguir fazer isso Não, acho que eu não ia mesmo Então, por isso Eu fui gravando Fui gravando E ainda não deu tempo de editar Porque tem muito vídeo Tem mais de, tipo 70 vídeos Então eu preciso De calma, gente Calma Eu vou liberar os vlogs, tá? Teve vlog dessas viagens Eu só ainda não consegui É... Ainda não consegui Editar Eu tô tendo Ajudando a minha mãe Pra editar alguns vídeos Porque, né? Alcançamos 5 mil Uh! Toca aqui Alcançamos 5 mil É... E eu preciso Liberar esses vlogs O mais rápido possível Estou tentando, gente Mas enquanto isso Enquanto Não tá tanto a separar Editar certinho Eu tô gravando outros Mais rápidos, tá? Que eu consigo editar Com mais facilidade Só isso que eu quero falar pra vocês É... Tô passando a base agora Agora eu vou usar essa daqui Da Mary Kay É a minha cor é a Beige 300 Ela é muito boa Ó Pus ela aqui Na minha mão Peguei essa esponjinha De preferência úmida Vou passar aqui Minha aguinha da Smashbox Ai, gente Eu vou jogar As espiradas Agora Bora lá Pegar aqui Vou dar batidinhas Em todo o meu rosto Hoje tô usando essa daqui Da Mary Kay As produtos da Mary Kay São muito boas Eu sempre falo isso Nos vídeos E essa base É uma das mais sequinhas Que eu tenho Olha aqui, gente Prontinho Dei um zoom Pra vocês poderem ver melhor A cobertura E tal Ela não é tipo Oh my god Muito pesada Não Acho que é uma cobertura média E né 15 anos e tal Eu acho que é uma cobertura Bem boa Qual que é uma das bases Da Mary Kay Ou essa daqui A que eu passei É branquinha Ou da linha Time Live Maravilhosos Agora bora lá Com o pó Como vocês fazem A gente vai tirar Vai suar Tipo Faz de 15 anos Normalmente dança Tal Tira muita foto Eu não aconselho Passar um pó Translúcido Porque tipo Você vai Bastante foto Tem que tomar cuidado O pó translúcido Gente, eu falo Pode passar Mas precisa tomar Bastante cuidado Então passar pouquinho Então pra isso Eu vou usar um pó normal Com cor E leva na bolsa Porque isso é sua Tal, né Vou usar esse daqui Da Fit Me 110 Da Maybelline Ele é muito bom Esse pó Gente, eu gosto de pó fininho Que só matifica a pele É maravilhoso Pegar aqui Pegar aqui Com a mesma esponjinha No biquinho dela Assim Vou Espalhar Dá só batidinhas Todo lugar Que eu apliquei Corretivo Eu vou passar Esse pó Com a esponja Prontinho Agora eu vou pegar O pincel De pó Pegar o Duo Fiber Assim E passar Na zona T Porque normalmente A gente Transfere mais A gente Aparenta ter mais Oleosidade No nariz Na zona T A gente Na zona T É o principal Que é testa, nariz e queixo E só o restinho Pega assim Eu levo pra bochecha Pra ficar tudo bem sequinho Bem matificado E gente Correção de pele É só Eu perguntei no Vídeo de maquiagem Não sei qual Acho que maquiagem Acabem Se vocês gostam De Eu mostrando Pele e olho Ou só olho Vocês falaram pele Então né Eu vim aqui Fazer vídeo de pele E olho Agora Bora lá pro Bronzer contorno É Eu vou usar o meu Da H&M Esse daqui Ele é muito lindinho Olha Parece escuro Mas na pele Ele fica muito bom E eu vou usar Esse pincel Da Sigma De blush Então eu vou pegar Aqui Vou pegar pouco Um Pequinhos peixes Como eu sempre falo E esfuma Esse contorno Esse bronzer Olha Olha aqui gente Apliquei Esse bronzer Maravilhoso Agora vamos com o blush Eu vou usar o meu Da Tarte Ele é muito lindinho Eu ganhei ele Da Sephora Na compra que eu fiz A cor dele Maravilhosa É o blush Que é a cor mais linda Que eu já vi na vida Sério Muito linda Essa cor Peguei assim E eu acho que blush Não pode faltar Normalmente Né As adolescentes Assim Que vão pra festa De 15 anos Todas que eu já vi Não gostam de blush Principalmente rosa Mas acho que tem que ter Não precisa ser rosa Especialmente rosa Pode ser um coral Mas tem que ter blush Porque senão Fica muito artificial Tá gente É Então Eu já maquiei Gente Pra festa de 15 anos E Normalmente Fala assim Você gosta de blush Contorno O que você gosta Então a gente não gosta de blush E aí a gente aconselha vocês A Passarem blush Sim tá Quando vai festa de 15 anos E etc Então ó Sempre falo né Onde ressalta Na manchazinha aqui do rosto Onde você vai passar E não Bolinha 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 Não Você passa E Desfuma Pra fora E fica super legal Agora Ai tá coçando aqui Na minha nariz Agora vamos para o Iluminador Eu vou usar Iluminador é vida Tá gente Eu vou usar Esse daqui da Mary Kay O Glowing Finish Ele é em bastão Ele é maravilhoso Cadê Aqui E ele é a cor silver Tá Tem a gold A silver Eu não sei das contas Então ó Com o meu pincel da Sigma Eu vou tentar pegar aqui Vou pegar com o dedo Gente é maravilhoso Esse iluminador Sério Pra pele Pra pele assim Mais branquinha Pra pele assim Mais branquinha Gente Ele é Muito lindo Ó Olha Esse glow Que ele dá Não sei o preço Dele tá Mas eu acho Que tipo Maravilhoso Ó A gente passa também Aqui um pouquinho No nariz E é isso E agora eu tô no lugar Com vocês Esse iluminador Vou passar o pó Soft Ingentum Da MAC Maravilhoso Bastante iluminador Pra você arrasar Na festa Olha aqui gente Esse glow Que dá Esse iluminador Nariz Tá melhor De passar um pouquinho E aqui Tá E aí Pra você não ficar tão marcada Tão artificial As coisas que eu falo Eu gosto de voltar Com o pincel de pó Do Fiber No caso Que a gente aplicou pó E ó Dá uma Misturar Assim tudo Uma esfumada Mais Prontinho Deixa eu trazer Esse pincel Assim aqui Mas pra mim Pronto Pronto gente Pele Finish Agora vamos para os olhos A parte ainda mais legal Então Eu vou começar Com a minha sobrancelha No vídeo passado Falaram Que eu não No vídeo passado não Maquiagem pra casamento Falaram que eu não Corrigi minha sobrancelha Gente não mesmo Não corrigi Porque eu tinha Corrigido cedo Tipo de manhã E aí Eu não corrigi no vídeo Com vocês E vocês cobraram E eu tenho dois Jeitos de corrigir A sobrancelha Ou eu pego Um pincelzinho Chanfrado Pincelzinho chanfrado Mais fino Pego 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 uma sombrinha Da cor Da cor Da minha sobrancelha Ou o mesmo efeito Que dá É com o lápis Eu vou usar Esse daqui Opa Da Benefit Que é o Goof Pro Brown Pencil Esse daqui Da Benefit Minha cor é a 5 Tá E o lado é o pentinho Assim Que eu gosto muito De pentear a sobrancelha Tipo todo dia Eu pego minhas sobrancelhas De manhã Porque senão fica E desse lado aqui Vem o lápis Aqui E eu gosto de começar Pelo final Porque pra mim Tipo eu não gosto De marcar a sobrancelha Eu só gosto De dar uma consertadinha Pra ela ficar mais bonitinha Tá Dá um zoom aqui Pra vocês Verem como é que eu faço Ó Começo por aqui E aí eu vou pro final E aí sem passar no dedo Pra ficar mais natural Tá gente Então ó Vou começar pelo final Ó Começo pelo final E aí vem só Um pouquinho Aqui pra frente Ó E aí eu venho com O Que a gente O pentinho E esfumo Ó Vamos para os olhos Fixador Vou usar esse daqui Da Quintes Berenice Que né Você vai pular A noite inteira Então eu acho bem Importante Fixador De sombras E esse olho não é tão difícil Então tipo Se você Adolescente Não tem tanta prática Com maquiagem Acho que esse olho Vai ser certinho Pra você Então a pele Você pega como você gosta Assim né Tipo básico Curitivo As coisas essenciais E aí quando você tiver Essa festa Tipo assim Vamos supor que não é essa semana Nossa festa É na semana que vem Vamos supor Aí você Pega esse vídeo Aqui meu de novo E vai Achindo e pausando Achindo e pausando Se você for fazer junto Tá Então ó Você espalha Até ele ficar mais ou menos Uma grudulenta Assim Que aí já vai estar No ponto bom Vamos dizer Pra fazer essa Make E Deixa eu ver Vou começar com essa paleta Aqui Ela é maravilhosa Gente Olha esses tons Mara E eu vou começar Passando Vou mostrar pra vocês Pegar esse pincel Aqui da Macrylan Que vende também Nela vaidosa Beleza Cosmetics Ó Esse bem gordinho aqui Dá uma babinha Deixa ele bem úmido E pegar a sombra Mais clarinha Vou pegar Essa Segunda Essa daqui Essa Então eu vou pegar ela E vou passar O topo Da minha sobrancelha Aqui E Aqui ó Opa Ó E Aqui tá Isso Agora a gente Bora lá Vou pegar Essa sombrinha Aqui Essa Com Esse pincelzinho Grande E vou Esfumar O meu Côncavo Ó Sumando Côncavo Depois a gente Limpa Prontinho Agora ó Eu vou Pegar com meu Dedo mesmo Essa sombrinha Aqui ó Mais clarinha Assim E vou Passar Aqui Em toda A minha Pá Para Ebrer Tá Gente São muito Macias Essas sombras São muito macias Agora Agora eu vou Pegar Uma sombra Escura Pegar Essa daqui Essa última Com o pincelzinho Desfumar Menor Passar Aqui Nesse Cantinho Ó Só Posiciono Com esse pincel Aí eu volto Com o primeiro E Continuo Esfumando E Gente Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo De uma cor Especial De maquiagem Tipo Maquiagem Faz de 15 anos Azul Posso fazer uma make Azul Se eu estirar azul Vamos supor né Ó Assim ficou Mais esfumadizinha Sinceramente Dia a dia Mas não é isso Que a gente quer Certo Então Agora vamos Para o brilho Brilho Dessa maquiagem Então ó Pegar esse pincel Babinha vida Tá gente Babinha on Rosa E vou aplicar Essa sombra Que não é tão Brilhante Ela é mais Iluminadora Ó Olha Apliquei Assim Agora eu vou vir Com a minha Tartelete Ela é maravilhosa Vim com essa sombrinha Aqui Funny Girl Que ela é bem Brilhante Aqui Agora eu vou voltar Com o meu pincelzinho Pequeno Essa sombrinha Que escura Essa Passa aqui No meu cantinho E vai esfumar O meu cônco Com essa cor Gente É muito fácil Fazer essa maquiagem Nossa Ó Prontinho Agora sim Assim Agora a gente vai passar Rímel Ou cílios postiços Não sei o que Decide Eu passo aqui Um rímel Qualquer Rímel E O que eu vou fazer Porque eu sou A vida louca Vou pegar um pincelzinho Pequeno Eu vou pegar Uma sombra Colorida Pegar uma sombra Pink Vou esperar Você precisa vestir Da pink Pegar aqui Uma sombrinha Pink Vou passar Aqui Gente Eu vou fazer Esse destaque Parte inferior Do olho Gente Fica lindo Olha Fica lindo Aí eu volto Aqui com um pincelzinho Esfumar Pra não ficar tão Marcado Olha aqui Gente Como ficou O meu olho De festa De 15 anos Gente Muito zilvo Muito zilvo Olha Lindo com esse brilho Eu gosto assim Mais neutro Pra uma festa Mas se você quiser Eu posso fazer Com um tom azul Rosa Eu quis fazer assim Com só essa cor Embaixo Então gente Da cor do seu vestido Você põe aqui embaixo Essa maquiagem É super linda Super maravilhosa Tá Se você quiser Você pode passar Delineado Mas Eu não vou passar Delineador Batom Gente Vou usar Esse daqui Da NYX Cor 9 Usou um nude Mas gente Abuse Esse daqui É uma base Pra você poder Inventar Muito mais coisa Tá Olha aqui E assim Finalizou A nossa make Muito brilho Muito glitter Se você quiser Você pode colocar mais glitter Assim Não em sombra Sabe Glitter mesmo Você pode passar mais Se você quiser Você pode o que você quiser Tá Então comenta aqui O que você achou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Hashtag 6 mil Da Rafa E Também Se você quiser Comenta aqui Se você quer que eu faça Tipo uma maquiagem Pra que faz de 15 anos Só azul Só rosa Só de alguma cor Você comenta aqui Tá Esse daqui Seria uma base Mas se você quiser Você pode fazer assim Pegar Primeiro uma sombrinha Mais laranjinha Esfumar o côncavo Depois você pega Uma sombra mais puxada Pra cor que você quer Tipo Se você quer uma sombra rosa Você pega uma mais puxada Pro vinho Mas não tão rosa Já Entendeu E você pega Esfuma Aí você só pega o rosa Depois Pra passar Aí só pega o rosa Passando esse cantinho E o glitter Você faz o que você quiser Viu gente Essa maquiagem Super fácil Eu acho que pra você Que tá começando Iniciante de maquiagem Super legal essa make Como eu sempre falo Eu volto com o brush Mas é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau